Ô Rafa, me diz alguma coisa, quando tu tava naquele platô ali que tu bateu da evolução na guitarra, tu tinha alguma coisa que, tipo assim, cara, tu queria fazer, por exemplo assim, ah, eu queria tocar melhor na banda, tinha alguma coisa que tu tinha vontade de fazer e tu sentia que por não, por estar nesse platô, por estar nesse processo de não conseguir evoluir, tu acabava te privando ou tu te sentia mal, assim, alguma coisa assim? Ah, cara, se sentir mal, nem tanto assim, porque eu sabia que aquela ali era momentânea, sabia não, em algum momento isso vai passar, porque tipo, eu sempre curti tocar e por mais que eu tivesse naquele momento de platô, eu ia ficar batendo naquela ali até sair do platô, né? Mas tinha algumas coisas assim que eu tinha vontade de tocar e não tava conseguindo por isso, né? Agora tipo, eu curto muito ouvir jazz, tá ligado? E tô aprendendo a tocar ainda, assim, não, eu me considero um músico de jazz, longe disso, mas tinha vontade de tocar alguns temas e tal, e não conseguia por esse déficit de conhecimento que eu tinha, né? Sim. E depois daí que eu comecei a estudar com o Pablo, o que começou a fluir, hoje eu já tô conseguindo devagarinho tocar algumas coisas, tô tirando alguns temas, eu tô conseguindo improvisar em alguns sistemas de jazz, e tá começando a rolar, assim, então isso era uma coisa que eu sentia uma certa dificuldade, assim, e a minha percepção também melhorou bastante com o curso, eu tinha algum, não achava o meu ouvido muito bom, assim, não acho muito bom ainda, mas tá melhor que esse. Sim. Olha que interessante isso que ele já falou, só um parênteses, que ele falou que ele tinha dificuldade com jazz, começou a estudar o conteúdo do curso ali e evoluiu. O interessante é que no meu curso eu ensino jazz, tá ligado? Eu ensino a tocar com o filho, tá ligado? Eu ensino musicalidade, tá ligado? Então, olha como alguma coisa é legal, que tu consegue transpor musicalidade pra qualquer estilo, tá ligado? Essa que é a visão que eu acho interessante. Eu, Pablo, eu não toco jazz, tá ligado? Mas os conceitos que eu utilizo pra ensinar musicalidade pra galera são aplicados em qualquer estilo, então é isso que é muito legal de ver, assim, saber que o Rafa conseguiu evoluir no estilo que ele curte, tá ligado? E que nem eu domino, então é muito, muito bacana isso. Massa, massa. É, é aquilo que a gente fala, é mentalidade, né? É mentalidade da música. No módulo, sobre os módulos gregos, por exemplo, né, que tu dá essa noção de soar modal, né, tocar por acorde e tal, e no jazz tem muito isso, né, essa coisa de tu improvisa por acordes e tal, tem muita modulação, muita mudança de tom e coisa, e eu tinha, tipo, porra, o que é que eu vou improvisar? Tem 50 mil acordes passando aqui e eu não faço ideia do que eu vou fazer. E agora já tava começando a fluir, já tá saindo algumas coisas legais, já. Show de bola. Massa.